Então gente, pra fazer a receita desse super pão de alho, os ingredientes são Aqui eu tenho orégano, tá? Lembrando que os ingredientes vão estar abaixo no bloco de informações aí pra você Tenho pimenta do reino, tenho salsa, cheiro verde, o meu é desidratado Se você quiser tá utilizando fresco, pode tá utilizando, tá? Meio pacote de queijo ralado, quatro dentes de alho, pode ser amassado, picado, triturado Da forma que você quiser, até empasto também é muito bom Cortado assim, ó, quatro dentes grandes de alho E aqui eu tenho oito colheres de sopa de maionese e quatro pães franceses, tá? Aí você vai ver o tamanho que você quer, meu é mais ou menos esse tamanho que eles estavam juntos assim Eu separei, ó, esse é menorzinho, mas pode ser desse tamanho aqui Aí o que você vai fazer? É o seguinte, vai pegar sua tábua Sua tábua, onde você for cortar E vai cortar o seu pão assim, ó Igual corta o pão de alho, sabe? Não deixa cortar, dividir inteiro, ainda deixa um pedaço Vou mostrar pra vocês, ó Corta assim, ó Mas não vai até o fim, você ainda deixa unido, tá vendo? Ó, desse jeito Faz aqui também a mesma coisa E aqui também E aqui também O pão fica parecendo uma sanfona, ó Mas ainda tá unido, tá vendo? Até menos, pode deixar, eu acabei entrando um pouco mais E aí você faz com todos os pães Cortei os meus pães, vou deixar aqui do lado Agora nessa vasilha eu vou começar a misturar os ingredientes Vou colocar aqui, ó, o orégano Pimenta do reino A salsa O alho E a maionese E aí é só misturar tudo Vou pegar um pouco do queijo ralado também Que é pra colocar em cima E vou jogar um pouco aqui no meio Pode estar colocando mussarela picada também, tá? Ó, ficou assim, ó Parecendo um patê Vou fazer na churrasqueira elétrica Então já deixei ela ligada, ok? Aí você vai fazer o que? Vai pegar o seu pão Colocar aqui E vai passar O nosso patê Dentro É onde a gente Cortou Bem passadinho Tem que lambuzar bem, tá? Passa fora Também Aí eu vou passar e já vou levar pra churrasqueira Passa aqui Embaixo também Desse jeito Vou salpicar um pouquinho de queijo ralado E agora eu vou colocar na churrasqueira A churrasqueira está suja Porque eu já usei ela hoje Pra outra receita Vou colocar aqui Mas toma cuidado que o pão de alho Queima bem rápido, tá? E agora É só fazer o restante Aí pessoal É o seguinte Coloquei todos aqui Já começou a assar Eu vou até reduzir aqui Porque senão é perigoso Queimar O pão de alho Assar muito rápido Tá vendo? Que aqui já deu uma pegada Eu virei um minutinho Aqui não prestei atenção Então toma cuidado É uma dica que eu estou dando pra vocês Com aquele fundinho tostado Igual a gente faz com os outros Virar aqui Mas esse aqui não tem problema Aí vai virando, virando Até ele ficar pronto Tá bom? Bom pessoal Então já tirei aqui Da churrasqueirinha E agora eu vou mostrar pra vocês Como que fica Fica assim Tá crocante Ele assa bem rapidinho Como eu falei pra vocês Estão tendo uma tirada Que dá umas queimadas Né? Dá umas queimadas básicas Mas nada muito grave Ó Como já tá cortado Dentro Olha só Tá bem úmido Ó Tá bem úmido mesmo E aqui fora tá bem crocante Vamos cortar? Ó Escuta o barulho Quer ver? Ó Crocante, hein? Olha só Quentinho Tinha uma mussarela também Aqui, um requeijão Pra misturar dentro Fica maravilhoso Olha Olha só, gente Olha só Se não é uma delícia isso aqui Pra você servir no seu churrasco Ó Um diário que você fez Na sua casa Né? Do seu jeitinho ali Bem gostoso E eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa receita Que vocês façam Na casa de vocês Não deixa de fazer Faz essa receita Que eu tenho certeza Que vocês vão amar E vão querer fazer só essa Se você gostou Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra você não perder Os próximos vídeos Que vem por aí Eu aguardo vocês Nos próximos vídeos, hein? Se inscreve no canal Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho